O empresário indiano Ratan Tata, que morreu no último dia 9, surpreendeu que ele tá deixando parte da herança para o seu cachorro, cê viu? Eu vi, o dono da marca de carro lá, né? Mas que é muito dinheiro, né? O dono da marca de carro lá, né? É muito dinheiro. O cachorro tá bem, né, velho? O cachorro tá bem. O Tata, ele é líder de uma família que é dona de um conglomerado industrial indiano, foi criado pela família dele, criou uma montadora lá, que é a Tata Motors, e eles também são donos hoje em dia. Parece que tem até os funcionários também, né? É, dono das britânicas Jaguari Land Rover, e o Tata não era casado. Não era casado. E aí, o que ele fez? Tinha filhos? Ele tem três irmãos, mas ele tirou os três irmãos do... Ah, no mínimo, são bonzinhos, né? E deixou a fortuna dele, que é avaliada em 637 milhões de reais, pro cachorro, que é o Tuti. Olha. Cadê o Tuti? Vamos adotar ele. Como disse o Vitor Hugo aí também, deixou pro cozinheiro. Olha, gente. E pro assistente geral dele, o mordomo. O mordomo, o cozinheiro, o cachorro... E pra família nada. Pra família ele deixou uma propriedade, que ele tinha uma casa lá, sei lá. Pega a casa e se... Pelo menos sem teto não serão. Eu posso falar? Eu vou deixar minha fortuna também pra um animal. Ah, é? Ah, pro louro. Não é pro louro. Ah. Pro Paulo Gomes. É porque ele é arara-ara também, não é? Caralho. É, é. Tá vendo? Obrigado, Maria. Se aceia, M. Eu não te amo. Ah. 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 Ah.